É tendência, oferecimento, Casa dos Óculos Carlinhos, lojas em Rio Preto e Itanabi, venha conferir. Artenal Móveis, há 42 anos, fazendo arte com qualidade. Doutor Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. E Galpão 8, as melhores marcas de moda em uma só loja. Piso Superior Shopping Iguatemi, São José do Rio Preto. Os irmãos Lumière, a tecnologia 3D, o escurinho do cinema, sempre encantou plateias, né? E hoje, claro, o tema do É Tendência é o quê? Cinema! Bora comigo? E se é pra falar da sétima arte, é óbvio que eu tinha que falar com quem? Com cineasta aqui em São José do Rio Preto. Eu vou falar com Alexandre Estevanato, que, nossa, eu tô amando. É uma pessoa incrível. A gente tava conversando um pouquinho antes, né, Alexandre? Muito obrigada por receber a gente nesse ambiente maravilhoso aqui. E me conta o que é a profissão de cineasta, pra quem tá lá em casa, quer saber como é que funciona. E fica todo mundo curioso, fala no interior, né, um cineasta, como é que vive, né, o que que dá pra fazer. Me conta tudo. Pois é, Cora, obrigado. Obrigado pelo espaço, né? E é isso, onde vivem, o que comem. O que comem, né, o que comem. Pois é, trabalho com cinema, né, sou cineasta, realmente, aqui no interior do estado de São Paulo, desde 2006, 2007, já aqui em São José do Rio Preto, onde eu comecei, realmente, a minha carreira dentro do cinema. Então, eu era apenas um ex-aluno de comunicação social. Assim como eu, olha só que legal. Fui me aprimorar, me especializar em cinema. Que legal. E aí, então, sim, lá em 2007, eu rodo o meu primeiro filme aqui em São José do Rio Preto, Vidas Eternas. Sabe, Eusébio, eu nunca pensei que encontraria alguém que me amasse como você. Uau! Que é um curta-metragem de 15, 20 minutos, que fala um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial e os pracinhas rio-pretenses que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. E foi o meu primeiro filme, né, foi o meu batismo de fogo, assim. E esse filme, somando todos os prêmios e indicações que ele ganhou, foram exatamente nenhum. Nenhum, zero. Nenhum, zero? Nada, nada. Porque, assim, fica todo mundo sempre perguntando, eu acredito, né, são dores e delícias. Nossa, cineasta, né, vem todo um conteúdo, né, uma coisa por cima do nome, né, e todo mundo acha que é um glamour absurdo. Não, é uma ralação também, né? Não, pois é, sobretudo quando você está começando, né, então eu era muito apaixonado, eu era muito apaixonado, mas tinha pouca experiência. E aí eu me arrisquei, mergulhei, produzi meu primeiro filme, me orgulho disso até hoje, aqui em Rio Preto. E nós enviamos o filme para muitos lugares, para vários festivais, mas ele não foi aceito, não foi selecionado. Eu estou muito, muito contente com a presença de todos vocês aqui, para mim está sendo a realização de um sonho, né, esse filme meu, esse filme nosso. No ano seguinte, ali em 2008, a gente produz o nosso primeiro longa-metragem. Que tem diferença, né? Sim. Só para as pessoas que estão lá, o que é um filme e o que é um longa, Alexandre? Já pegando o gancho aí. O curta-metragem, pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, prevê que um filme de até 30 minutos é um curta-metragem. De 30 minutos a 70 minutos, ele é um média-metragem, filmes feitos para TV, por exemplo. E de 70 minutos para cima, para frente, é um longa-metragem. Pois bem, então ali em 2008, a gente produz o nosso primeiro longa, o Quando o Céu Era Azul. Produzimos lá em Marília, que é a minha cidade natal. E ele é um filme que se passa no ano de 1994, quando o Brasil ganhou a Copa e se tornou tetra, quando o Cruzado se transformou em real, quando eu tirei minha primeira nota baixa na escola, mas esse é um outro assunto. Um filme de Alexandre Estevanato. Quando o Céu Era Azul. Então esse filme, sim, ele começou a rodar os festivais de cinema e ele começou a ganhar prêmios. E aí nós fomos... Oba, esse ganhou então. Pois é, e nós fomos para o Festival de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, com ele, o que abriu, com certeza, algumas portas muito importantes para a gente no meio do cinema. E de lá para cá, são 18 filmes, entre curtas e longas metragens. Então eu falo assim, com bastante orgulho. Foram anos, são anos de esforço, de dedicação, de trabalho árduo, né? Aqui atrás de mim tem alguns dos nossos prêmios, dos nossos troféus que vieram ao longo dos anos, esse reconhecimento, né? E sim, morando aqui em São José do Rio Preto, né? O que me traz bastante orgulho, assim, por ser um cara do interior que produz cinema para o mundo. E me conta, alguns desses filmes contam com algumas pessoas, algumas personalidades, atores renomados, né? Monstros sagrados aí do nosso cinema, da nossa interpretação. Com quem que você já teve a oportunidade aí de gravar, Alexandre? Ao longo dos anos, a gente vai produzindo, vai conhecendo pessoas, os festivais de cinema são grandes janelas, né? Que nos expõem para o mundo. E aí o primeiro filme, né? Que nós gravamos com uma atriz conhecida nacionalmente, internacionalmente, foi a querida Nissete Bruno, né? Oh, linda! Um amor de pessoa. E ela veio aqui para Rio Preto e nós produzimos um curta com ela chamado Luiz. Mas que alegria! Oh, minha Nossa Senhora, esse é o dia mais feliz da minha vida! E foi num lugar muito aconchegante, aqui pertinho, ali em Ushua, lá no Café da Colônia. Então foi uma delícia produzir esse filme com ela. Depois disso veio também o Minha Mãe e Minha Filha. O Arnaldo morreu, mãe, morreu! Quantas vezes eu vou ter que repetir isso para a senhora? O meu marido morreu! É um outro curta-metragem nosso com ninguém menos que Eva Vilma e Helena Ranaldi. Esse filme também foi para o Festival de Gramado. Depois gravamos com o Dr. Drauzio Varela um documentário. Um documentário chamado Super Idosos. E essas oportunidades é que tocam o dia a dia da gente. Você levanta e é obrigado a correr para cá, correr para lá, e vai à faculdade, ou vai à escola, ou vai trabalhar, passa o dia, volta, tem compromisso. Ele fala sobre envelhecimento com qualidade de vida. E por último, agora recentemente, recentemente não, mas ali em 2019, nós gravamos o nosso curta-metragem Aperto, com ninguém menos que Milton Gonçalves. Esse sim, monstro sagrado da teledramaturgia nacional. Mas um dia, essa segurança passa. E eu aprendi muito dirigindo, dizer que eu dirigi essas pessoas é muita pretensão. Eu apenas direcionava e eles é que conduziam ali as obras, os filmes, do jeito deles. Então eu apenas aprendi com eles e foi, e é de grande valia isso para mim. Com certeza. Eu acho que o bacana do cinema é que ele reverbera, né? E ele fica para a eternidade, né? Uma obra que você produziu vai ficar aí. Qual que é a grande dificuldade, Alexandre, de produzir um filme? Porque tem, a gente sabe, dores, delícias, mas eu acho que o que devem mais te perguntar, né? Como é que eu faço para produzir um filme, conseguir esse patrocínio, conseguir essas pessoas? Não é fácil, né? Pois é, o processo de produção de um filme é um processo complexo, é um processo longo, né? Então, às vezes, para a gente produzir um curta-metragem de 15 minutos, nós levamos 8, 9, 10 meses entre a ideia, a escrita do roteiro, a contratação da equipe, a conseguir os patrocinadores, conseguir os investimentos, às vezes, um pequeno edital aqui da cidade, como é o caso do Prêmio Nelson Seixas, que nós já ganhamos tantas vezes, né? E produzimos nossas obras com dinheiro desse edital, ou editais maiores, como Proac, por exemplo, ou, às vezes, sem grana, né? Que é o que mais acontece. Não temos a grana, não temos a verba para poder produzir um filme. E aí, como é que a gente faz? Já fizemos rifa. Ah, que legal. Rifa. Nós rifamos uma TV de 32 polegadas que nem existia. A TV não existia. Então, nós vendemos os números. E depois foram atrás. E depois compramos a TV com o dinheiro da própria renda da rifa. E aí, nós compramos a TV e enviamos para quem ganhou a rifa. E nessa rifa, na época, nós conseguimos 7 mil reais. Olha só, é um bom dinheiro. E já fizemos o famoso crowdfunding, que é a vaquinha virtual, para podermos produzir outro filme. Com esse filme, nós ganhamos 12 mil reais e eu perdi aí uns 40 amigos das redes sociais. Que é muito comum as pessoas darem o famoso tapinha nas costas e perguntarem, Oi, Estevanato, e os filmes lá? Como é que está? Te admiro. Que bacana. Opa, legal. Então, agora nós precisamos da tua ajuda. Vamos ajudar a gente a produzir um filme? Ah, não. Dessa vez eu passo. Dessa vez eu passo. É complicado. Então, realmente é muito complicado. Mas é claro que isso não é responsabilidade das pessoas. É uma responsabilidade nossa, enquanto produtores, conseguirmos a verba, conseguirmos os meios, né? Para que a gente possa produzir bons filmes, filmes que dialoguem, que toquem, que sensibilizem as pessoas. Para que a gente possa realmente fazer com que o cinema, como você bem disse, reverbere nas pessoas por muito tempo. Eu quero ser um cineasta. O que eu tenho que fazer? Cara, você quer ser um cineasta? Então, com certeza, você tem que estudar muito, né? Fazer filmes não é assim. Pô, tive uma ideia da hora e vou sair por aí gravando. Não é assim. Você tem que ter uma noção prévia, teórica, do que você está fazendo, do que você vai imprimir ali na tela, né? Então, boas leituras de livros de cinema, assistir a muitos filmes, e não apenas os atuais, mas os clássicos. Os seriados mais antigos, os contemporâneos também. E, é claro, está sempre antenado nas novas mídias, né? Em tudo que está acontecendo também, para que a gente possa se adequar e ir junto com ela. A dica do cineasta aqui, o seu filme favorito, só para a gente realmente finalizar? Essa é uma pergunta que realmente a gente não consegue responder. Porque eu, como cineasta, eu como... Eu não me considero um cinéfilo, mas eu gosto muito de filmes, é claro. E, quando me fazem essa pergunta, eu gosto de citar realmente os clássicos, como Cidadão Kane, né? Que, para mim, foi um marco do cinema mundial, né? Antes e depois. Os Goonies, lá da década de 80, né? Clássico, né? Filmes clássico, né? Steven Spielberg. Tem também o Conta Comigo, né? O Stand By Me, Rob Heiner. O legal com o Ethan Hawke, né? Exato. Eu sou cinéfilo. Ah, que bacana. Que legal. Então, são filmes lá da minha infância que me acompanham até hoje e ainda reverberam em mim. Ah, que bacana. Muito obrigada. Muito obrigada por nos receber novamente aqui e abrir esse espaço tão carinhoso que é só seu, né? Que tem um monte de coisas bacanas aqui. E eu te espero já, já. A gente volta no próximo bloco. Há mais de 35 anos no mercado, a Casa dos Óculos conta com profissionais especializados, marcas de alta qualidade e o melhor preço do mercado. Dê um novo olhar para o mundo. Casa dos Óculos Carlinhos, lojas em Rio Preto e Itanabi. Venha conferir! Gente, claro, né? Pipoca na mão, bate-papo bom, sala de cinema, conexão com ele. Ó, vamos conversar? Ai, que delícia! Hum, hoje é até pipoca pra gente. Na sala de cinema e com pipoca, isso sim. Hum, uma conexão diferente hoje, especial cinema, né? Olha, que delícia! Vamos fazer tim-tim com pipoca. Tim-tim. E vambora de dicas gostosas. Assim, separei dez curiosidades sobre o cinema. Mas é claro que, assim, né? Sobre o cinema de Hollywood, o cinema mundial, existem muitas curiosidades. É só você jogar no Google que você vai ver um monte. Então, eu quis fazer algo muito especial valorizando o nosso cinema brasileiro e também valorizando o nosso interior paulista. Então, vão ser dez curiosidades que estão relacionadas ao cinema e têm relação com a gente aqui, com a nossa terrinha, com o nosso interior paulista. Então, vou fazer tipo o cinema, assim, ó. Número um. Número um. Vamos lá. A primeira curiosidade. Um dos filmes mais icônicos do Hector Babenco, que é O Beijo da Mulher-Aranha, é um filme de 1986, que trazia a Sônia Braga, o Raul Júlia, o William Hurt no elenco. Esse filme tem um rio pretense na produção dele, que trabalhou. Você tá brincando? E mais ainda, boa parte desse filme ele se passa num presídio. E os sons que ambientam esse presídio, né, na história ali do Babenco, eles foram gravados no cadeião de Rio Preto, o antigo cadeião que funciona onde hoje fica a Fatec, a faculdade Fatec. Não acredito. E o cara que trabalhou é o produtor de som, Márcio Giacovani, que na década de 80 e 90, trabalhou em várias produções conhecidas aqui do cinema brasileiro e continuou morando aqui em São José do Rio Preto. Que bacana! Número 2. Agora número 2. Outro filme, esse já mais recente que foi lançado no ano passado, O Alto da Boa Mentira, do José Eduardo Belmonte. Esse filme tem uma artista devoto poranga, que é uma cidadezinha aqui do lado de São José do Rio Preto. Mas essa artista, ela é uma cachorra, é uma cadela. Ah! Ela chama Maggie. É uma cachorra que, aliás, ela rouba a cena no filme, assim. Ah! Ela contracena nada mais, nada menos com Cassia Kiss e com Renato Góes. Quer dizer que eu nem conheço o cachorro. Justamente! E a Maggie, infelizmente, ela já morreu. Ela é... Mas ficou esse filme pra lembrança da sua cuidadora, a Ana, o Gado de Sales, que é uma figura daqui de Votoporanga, mas que mora no Rio de Janeiro. E olha só a história. A irmã dela atropelou a Maggie na rua. E como viu que a cachorra não tinha dono, sim, a irmã falou, não, eu vou levar essa cachorra pro Rio de Janeiro. Tava se sentindo muito sozinha lá. E resolveu agenciar a cachorra. A cachorra participou de programa de televisão e fez esse filme antes de partir, infelizmente. Ela teve um câncer e já morreu faz alguns anos. Mas ficou esse registro super bacana, que é o alto da boa mentira. Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. O que que eu falei pra vocês dois é sobre mentira! Minha vida é boa contestada e eu gosto de contar histórias. Número 3! Número 3, a gente tem um ator e diretor que mora aqui em Rio Preto hoje, que é o Bá Prince, mas nasceu em Américo de Campos, outra cidade aqui do nosso interior, do Noroeste Paulista. E o Bá Prince tem um filme no currículo dele, um longa-metragem. É de 1995, que é o Super Colosso, a gincana da TV Colosso. Um filme que é um derivado de um programa infantil que tinha na época, um programa de televisão infantil, que tinha os bonecos de cachorro, enfim. E o Bá Prince tá lá participando do elenco, atuando com a Luana Piovani, com o Marcelo Cerrado. Então é um artista aqui da nossa terrinha, aqui do nosso interior. Que bacana, gente! É, faz parte aí da história do cinema nacional. É um baro querido, um queridíssimo. Quatro! Quarta dica é um espaço rural que existe aqui em Ushua, que é o Parque Caipira, do Café Colônia, que foi sete de filmagens de dois curtas-metragens do Alexandre Trevanato, que também está participando do É Tendência de hoje. E a passagem de duas saudosas celebridades pelo lugar, para gravar essas curtas-metragens, elas passaram a dar nomes para espaços lá do lugar. O primeiro é o Milton Gonçalves, que gravou o curta Aperto, né, em 2018. Então, depois que ele gravou lá, o nome dele passou a batizar a sala de cinema do lugar. Para alguns, visitar a caixa da memória pode ser difícil. Aquele seria o meu melhor momento para sempre. E outra é a Anicete Bruno, que participou do curta Luiz, e quando ela passou por lá, ela plantou um flamboyant em homenagem ao marido também, o saudoso Paulo Goulart, e recentemente agora inauguraram uma praça com o nome dela lá no Parque Caipira. Então, a passagem desses dois artistas aí para gravar filmes em Ushua foi eternizada nesse espaço. E é... não está reconhecendo a vovó, não? Não lembra da vó Laura, não, filho? Não. Quinta dica! A nossa quinta dica, curiosidade do cinema, é outra cidade aqui do interior, que é Santa Fé do Sul, que na década de 70, ela foi set de filmagens de uma produção do Nelson Pereira dos Santos, que é um dos grandes nomes do cinema nacional aí, uma das grandes figuras históricas do cinema. Que é o filme Estrada da Vida, que é a cinebiografia da dupla sertaneja milionário José Rico. Então, assim, boa parte do filme foi gravado em Santa Fé do Sul, e havia uma feira agropecuária na época lá, então, assim, eles gravaram a apresentação do milionário José Rico, o radialista anunciando a chegada deles. A cara do interior, assim. E esse filme foi lançado em 1980, foi rodado no final dos anos 1970, e em 1980 foi lançado. Uai, que dupla é essa? É, nós somos a famosa dupla, eu e ele, e ele e eu, é, milionário e José Rico. Eita, não, meio ruim. Vocês não tinham outro nome pra pôr nessa dupla, não? Sexta dica? Então, a outra dica, a outra curiosidade, é que a primeira exibição do cinema no Brasil, né, a primeira exibição de cinema no Brasil foi feita dia 8 de julho de 1896, isso pouco tempo depois do cinema ter nascido com os irmãos Lumière, em 1895. E essas informações e outras curiosidades sobre o cinema paulista podem ser assistidas num documentário que o cineasta Reinaldo Volpato, daqui de Rio Preto, vai lançar em breve no YouTube. Chama Caipirismo no Cinema, curiosidades sobre o cinema paulista. Uau! E é muito bacana ter essa informação, porque o Reinaldo Volpato, ele é o responsável por colocar São José do Rio Preto no Circuito Nacional do Cinema. Ele fez o filme Abra as Asas, em 1984, e esse filme foi, né, exibido aí no Brasil inteiro, enfim. O nome da cidade viajou aí pelo país, né? Então, fique ligado no YouTube, que em breve vai ser lançado o Caipirismo no Cinema, um documentário do Reinaldo Volpato sobre o cinema no estado de São Paulo. E que nome bacana, hein? Curti! É, né, a gente adora, né? A gente adora, a gente adora. Próxima dica, então vamos para a nossa sétima dica. O Abra as Asas, né, ele foi o filme que, né, levou São José do Rio Preto para o Circuito Nacional do Cinema, mas ele não foi o primeiro filme feito em São José do Rio Preto. A primeira produção cinematográfica de São José do Rio Preto é de 1968, chama A Trama de Sangue. E uniu um pessoal daqui de São José do Rio Preto que não entendia muito de cinema, o pessoal que era mais amador, mais aventureiro, né? E era um bang-bang. Eu ia falar que nome, não? Era um bang-bang que foi rodado em sítios aí de Mirassolândia, de Bazeba City. E uma curiosidade. Gente, o Foroeste! O radialista Roberto Toledo era o protagonista do filme. Mentira! Toledo, que se apareceu, conhecido das rádios aqui de Rio Preto, ele era o protagonista desse bang-bang e a Rio Preto. Só você, Arlen, para trazer uma curiosidade dessa para cá com a Bé. Está todo mundo vendo, né? Legal! Oitava dica, gente, eu não consigo parar de comer, né? Não, estou vendo aqui. Está tão gostoso. Eu não consigo com ela. Enquanto eu falo, ela fica comendo, entendeu, gente? A nossa oitava dica, a oitava curiosidade do cinema, envolve Catanduva, que é também uma cidade bastante conhecida aqui do nosso interior, mas Catanduva não serviu de set de filmagem, mas ela faz parte da história do filme Sete Prisioneiros, que foi lançado no ano passado, que tem o Rodrigo Santoro, né? Uau! Inclusive, assim, numa atuação muito bacana do Rodrigo Santoro. E Catanduva é citada no filme, porque o filme fala de um grupo de jovens que sai de Catanduva em busca de melhores condições de trabalho na capital paulista e chegando lá, eles têm que se sujeitar a um trabalho escravo dentro de um ferro velho, que é comandado aí pelo Rodrigo Santoro. É um filme muito bacana, está no streaming e Catanduva sendo citada aí no filme Sete Prisioneiros. Não vou nem prender nem machucar eles. Me fizerem ou eu faço. Nós temos um acordo e depois eu estou livre. E pra quê? Passa fome? De novo, de Votoporanga, vem a nossa nona dica. Nona dica, Votoporanga, e é um filme que causou polêmica e causou uma discussão recentemente, que é Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, uma produção de 2017, mas que recentemente teve a sua classificação indicativa mudada por conta de uma série de discussões morais aí. O que a gente quer chamar a atenção desse filme é que ele tem um votoporanguense, um artista de Votoporanga, que é o Daniel Pimentel, que participa do elenco do filme, faz um desses alunos da escola, o Daniel já mora há quase 10 anos em São Paulo, trabalha como modelo e como ator, e faz parte aí do elenco de Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Pode parecer idiota o que eu vou falar, mas eu tive que tomar aos particulares pra aprender a maior lição da minha vida. Ser o melhor aluno da escola é para os fracos. Sejam bem-vindos ao meu curso. E pra finalizar, eu vou comer pipoca e você vai falar da nossa última dica. A última dica agora vai pra Barretos. Barretos, que é a terra natal de Jorge Andrade, que foi um cara que marcou a televisão, o teatro e o cinema brasileiro com a sua dramaturgia. E uma das peças que o Jorge Andrade escreveu é Vereda da Salvação, que em 1965 virou filme nas mãos do diretor Anselmo Duarte. Aliás, uma curiosidade, tá rolando o Festival Internacional de Teatro aqui em Rio Preto, e, curiosamente, a gente comemora este ano o centenário do Jorge Andrade, do nascimento dele, e tem uma montagem de Vereda da Salvação na programação. Então procura lá no site do festival que você vai achar a Vereda da Salvação e vai poder assistir esse espetáculo que também já foi filme em 1965. Levanta, mãe. Você é pura. Não tem pecado do mundo. Tenho, tenho sim, meu filho. E, claro, que eu vou pro feat. A Arlen vai estar no feat, obviamente. Com certeza. Todo mundo no feat. Arlen, obrigada, viu? Essa conexão foi muito especial. É sempre muito especial estar com você. Eu acho que é uma delícia. A conexão é a nossa menina dos olhos, né? E recheado com pipoca hoje. Muita pipoca. É isso aí, gente. Falando de curiosidade aqui do interior, tem sempre muita qualidade. Obrigada, Arlen. Eu que agradeço. E vamos comer pipoca, né? Vamos. Vamos assistir esse filme, né? Vamos. Vamos lá. Tchau pra vocês aí. Agora vamos assistir filme. E tem promo aqui na Galpão 08. Durante todo o mês de julho, eu vou apresentar pra vocês várias dicas do que você pode usar com tudo que tiver na promoção. Não é demais? Incrível. Vai viajar, tá de férias, quer passear, vai pra balada. Tem tudo aqui pra você. E, claro, que moda e cinema sempre andaram juntinhos, lado a lado. E nesse programa, não poderiam ficar de fora, né? Desde os primórdios lá, dos primeiros experimentos de Georges Méliès, que levou o homem à luz, os figurinos do cinema sempre foram emblemáticos, sempre foram muito significativos e se transformaram em grandes obras-primas, né? Lá em 1930, por exemplo, as grandes divas do cinema já vestiam Coco Chanel, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga. E, na década de 60, surgiria ela, a nossa musa do cinema, a mulher considerada, né? A mulher mais elegante de todo o cinema, Audrey Hepburn, bonequinha de luxo, com assinatura por Givenchy. Pra você aí de casa que nunca viu uma obra dele, o tubinho preto foi criado por Givenchy lá na década de 60. Um outro elemento muito importante que surgiu um pouco antes, na década de 50, ele foi levado para o cinema. Era uma calça, uma calça toda diferente, uma calça criada por Lévi-Strauss. Sabe quem é Lévi-Strauss? O criador da Levis. Pois é, a Levis, essa calça tão incrível, que é o primeiro jeans do mundo, foi implementado no cinema por James Dean, ele que era o eterno rebelde, né? E aí a moda foi evoluindo nos anos 1970, uma loja lá de Londres chamada Biba trouxe também muitos elementos do flower power, aí adentrou aí para a década de 70, 80, né? A era disco, depois a era clover, o Matrix, né? Com o seu tecnológico e os elementos, né? Que foram aí inventados também pela moda, até chegarmos no filme que me inspira, que inspira você de casa, que eu tenho certeza, o diabo veste quem? Veste Prada, né? Miranda Prizley, internizada por, inspirada em Anna Wintour, e eternizada pela Meryl Streep, que é essa grande atriz, né? O diabo veste Prada traz uma história de uma grande editora americana, né? Que faz aí as suas assistentes bem, bem, bem dificultosos, aí. Uma relação bem difícil, mas um filme engraçadíssimo que vai ter a sua versão número 2, a gente está doidinho para ver. Então, a moda sempre caminhou e criou esses grandes ícones de cinema. Se você curtiu, eu também amei, vocês devem ter visto um pouquinho sobre moda, né? Eu acho que moda e arte sempre caminharam muito perto, né? E para mim, moda é a oitava arte. Ah, e a gente está acabando a nossa primeira temporada de É Tendência, eu te espero na segunda! linda! Ai, 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 meu Deus! O que será que vem por aí? Vem muita coisa bacana, vem muita moda, lifestyle, cultura, beleza. Claro, quadro bacana, novidades. Eu te espero, então, na nossa segunda temporada. É Tendência, oferecimento, Casa dos Óculos Carlinhos, lojas em Rio Preto e Itanabi, venha conferir. Artenal Móveis, há 42 anos, fazendo arte com qualidade. Doutor Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. E Galvão 8, as melhores marcas de moda em uma só loja. Piso Superior Shopping Iguatemi, São José do Rio Preto.